O tema dos Arthavans é um tema ainda bastante fora da nossa caixinha, vocês viram lá na playlist alguns vídeos. Agora é importante a gente trazer três palavras técnicas para a gente anotar. A primeira você pode dizer assim, o Ayurveda enquanto medicina, sabe que você dá erva, você pensa de vata pitikafa, etc. Isso vai ser chamado de Yukti. Yukti a gente pode chamar de racionalidade médica. O nome completo dele é Yukti via Paschuraya Chikitsa, mas por enquanto você pode chamar isso de Yukti. Fica um pouco mais simpático para o capítulo 1. Então Yukti é a ideia que depois com o Charaka, com a escola do Atreya, etc. Começou a desenvolver o princípio de Samania Vichesha, enquanto que gunas semelhantes a vatas vão aumentar o vata. O vata aumentado vai desenvolver o problema X. Gunas de semelhantes a vata pitikafa vão acalmar esses processos de perturbação metabólica. E a noção de vata pitikafa ficou suficientemente, teoricamente, robusta para desenvolver o que a gente poderia chamar hoje da parte médica, clínica, de ervas, do conceito, do conjunto do Ayurveda. Vamos chamar ele de Y ou Kati, Yukti. Fica mais fácil de anotar nesse momento. A segunda palavra é, a que a gente pode anotar aí, é um estudo do processo psicoterapêutico. E como que a pessoa mantém um estado de saúde mental. Essa palavra a gente pode chamar de sátua. Vai ser sátua vadjaya tiquitza. Esse você pode escrever S-A-T-V-A. Você em inglês vai ver muitas vezes com W também. Mas isso é por razões de sânscrito. Então, a palavra sátua vai ser o segundo tipo de sistema de tratamento que faz parte de uma visão ampla de Ayurveda. E é o conceito de como que a pessoa tem uma rotina, que ela faz práticas espirituais. Como que ela vive num ambiente virado para o leste, ou para o norte, ou para o sul. Tem a ver com vasto também. O quanto que ela vai em templo, o quanto que ela não vai. O quanto que ela faz mantra, o quanto que ela não faz. O quanto que ela vai em missa, o quanto que ela não vai à missa. Esse aspecto que é o aspecto do cuidado, da qualidade cristalina das emoções. Sátua. O quanto que o processo psicológico, de alguma forma, começa a criar problemas no âmbito fisiológico também. Às vezes você pode ficar com o intestino preso, porque você ficou ansioso demais. Às vezes você pode ficar ansioso, porque você ficou com o intestino preso demais. Então, na perspectiva do Ayurveda, não existe a via certa, do tipo, o corpo é mais e a mente é menos, ou a mente é mais e o corpo é menos. Tudo está ali rodando. Em alguns momentos pode ser uma coisa mais ou outra. A gente muitas vezes vai ter um approach comprehensive, no sentido de que a gente vai falar. Vamos usar isso nesse setor, isso naquele setor, isso nesse setor aqui. E a terceira palavra, que a gente pode anotar, você pode muitas vezes ver ela como deva, mas também como daiva. D, A, I, V, A. Na verdade, no sentido Ay, não é duas letras. É uma forma de E. É um E um pouco... Entre o A e o I, tem o Ay e o E. Mas no português a gente escreve como duas letras. Então, daiva é o conceito de que existem terapias energéticas e sutis, que muitas vezes vêm a partir de processos kármicos. Kármico do tipo, a pessoa já nasceu assim e ela, digamos, nessa vida não necessariamente teve um estilo de vida errado, ou teve uma mente mais perturbada que justificasse isso. O negócio caiu do céu. Ok? E como o negócio caiu do céu, a gente vai buscar no céu, no sentido mais abrangente do termo, algum tipo de remédio. Algum tipo de upaya, algum tipo de medicina sagrada, medicina espiritual. Cura, nem é prânica aqui, mas é cura sagrada. Ok? Às vezes você está lá fazendo um... Como é que é o nome daquilo? Constelação familiar. E de repente um monte de problema que você tinha na tua casa melhora, teu pita melhora e etc. Coisa que você estava fazendo uma alimentação antipita há uma década já e o negócio não tinha resolvido. Ok? Então, isso é chamado de tri, três, vidá, caminhos, ciências, tiquitza. Isso faz parte lá do Tcharak San Ritai, etc. Mas essas são as três vias de tratamento para abordar o problema. Não necessariamente você tem que usar 33% de cada um em todas as questões. Mas elas são três vias de acesso. Sem menor conotação de que uma é melhor do que a outra. Que nem um tripé que está segurando essa câmera. Eu não acho o lado A do tripé melhor do que o B ou do C. Nem tem porquê. Ok? O tripé é uma palavra boa das zonas de atuação terapêutica. A gente vai chamar o primeiro de Yukti. Que é o que a gente hoje em dia chama de Ayurveda. Enquanto uma medicina um pouco mais clínica. O Sato aqui de alguma forma a gente vai usar como psicologia do Ayurveda, do Yoga. Psicologia Védica. Ok? Cultura Védica. Essas palavras chakras. Ou meio que está dentro desse contexto. Ok? Pranayama, etc. E essa terceira que é a palavra relacionada aos Arthavans. Que é onde a gente está querendo chegar. Que é o Daiva Pachrayatikitsa. Daiva Vyapachrayatikitsa. Tem um V na frente. Então, esse lugar é o lugar onde, às vezes, você tem uma pessoa na tua frente. E ele é do Candomblé. E talvez é uma coisa que vá fazer parte do teu tratamento ayurvédico para a pessoa. E recomendar a ele seguir as orientações da mãe dele, de santo, etc. Se ele é judeu, ele ir na sinagoga e ver o que o rabino vai falar. Se ele é católico, e assim vai. Ok? Se a pessoa vai no Ayahuasca. Se a pessoa vai escutar tambor de índio norte-americano. A gente não tem preconceito com nada. Porque Deus é mais no sentido de que se ajudar aquela pessoa. Se ela tem fé naquilo. Aquilo é importante. Ponto. Parágrafo. Dentro da cultura védica atual, isso vai cair um pouco dentro da galera do Jyot. Ok? Onde, na Índia, você vai ser recomendado Romas. Você vai ser recomendado Yagnias. Você vai ser recomendado cerimônias religiosas. Que vão ter a finalidade de lidar com um diagnóstico. Que seja porque o cara olhou na tua íris e falou não sei o que. Ou seja, porque o cara te viu na rua e viu um negócio na tua testa. Olhou a tua mão e viu um símbolo de cigano, etc. Ok? Ele vai falar. Para esse tipo de doença, entre aspas, espiritual. Muitas vezes esse tipo de coisa vai ajudar. Qual é o problema desse lugar? Charmatanismo. Como a doença é muito, digamos assim, abstrata. Qualquer coisa pode ser doença. E isso abre um espaço muito grande para uma enganação. Ok? Um bom sinal de um bom, digamos assim, curador espiritual é que, no geral, ele não vai te cobrar nada para fazer aquilo. Não estou dizendo que é proibido cobrar. E muitas vezes, se cobrar, vai cobrar depois de você ter o resultado. Que é, digamos assim, um meio termo para a nossa cultura moderna. Ok? Mas muitas vezes essa pessoa, ela é uma pessoa que, sei lá, trabalha como advogado num canto. E de noite, sexta-feira, ou de noite, terça-feira, ele recebe pessoas na casa dele. E aí ele fala, olha, eu faço isso como serviço à humanidade. E aí, se depois você quiser fazer alguma doação, se você sentir melhora, você volta aqui e você doa isso, porque isso vai ajudar a gente a ajudar outras pessoas. A gente não é contra dinheiro nem nada. Mas isso não é um mercado onde você vai e compra um santinho e, digamos assim, tudo bem que isso acaba sendo assim hoje em dia. Ok? Mas o conceito da medicina dos Arthavans é uma noção de que existem mundos paranormais, extranormais, parapsíquicos, muito doidos. Ok? Que, no geral, vão ter pajés, vão ter xamãs, vão ter Arthavans, vão ter pessoas, índigo blues, etc. Que, cristal e assim vai, que são capazes de acessar esse nível de realidade muito viajandão. E elas sabem fazer aquilo, elas não necessariamente sabem toneladas de Ayurveda, etc. E tal. Ok? Mas elas, muitas vezes, são pessoas que recebem pessoas encaminhadas de outras pessoas, porque sabem que aquela pessoa é um pandita. Aquela pessoa, ela é um sacerdote no sentido bom da palavra. E essa pessoa, ela, muitas vezes, acolhe curas espirituais que sejam de exorcismo. Não temos nada contra. Ok? Até na igreja evangélica, que a gente costuma xingar, etc. e tal, se aquele pastor lá, ele exorciza o demônio da pessoa. Tudo bem que isso daí já vai um pouco mais para o Sato Avajaya também, mas o ponto todo é. Olha, esse tipo de cura, que é uma cura como um curandeiro, cura como uma benzedeira, cura como uma, etc. Ele foi meio que censurado no Ayurveda Ocidental. Por quê? Não importa qual é a religião que você vai entrar, no geral, quem vai ser esse curador vai ser um ser religioso. Não é obrigatório que seja. Pode ser que seja uma pessoa que, sei lá, joga búzios e aprendeu aquilo dali sozinho e aquilo não se coloca como uma religião. Mas ainda assim vai ter um espírito animista. E se tem um negócio que você quer, digamos assim, deixar louca a nossa ciência ocidental, é dizer que o mundo existe um ânima por detrás dele, que a gente pode se comunicar com ele. Tem um vídeo na playlist lá de rito e ciência ocidental, etc. Ok? Então, o aspecto central da gente é, esse tipo de Ayurveda, eu particularmente me considero bastante afortunado de ter começado a estudar Ayurveda com Ruguê, porque ele faz lá os Yagnes, Ene Suami também, então Enevon Pandita, nesse sentido de que, dentro do Ayurveda que ele mostra para a gente, ele fala, isso daqui também faz parte do Ayurveda indiano, isso daqui também faz parte do Ayurveda vértigo. Muitas vezes na Índia é difícil encontrar esse tipo de coisa. Mas quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu tinha dois caminhos, assim, relativamente fáceis para ir. Um que era na minha própria faculdade, no meu próprio campus, lá na Praia Vermelha, que eu não precisava nem cruzar a rua, estava dentro, digamos assim, da minha casinha acadêmica, e outro que eu tinha que ir lá para Paraty, fazer um molém para ir para o Maikovila Hare Krishna, etc., e tal, correndo atrás do Ruguê. Não estou dizendo que o Ruguê é necessariamente o melhor cara para todo mundo em todos os tempos, mas para mim foi muito bom, porque, por exemplo, na nossa cerimônia de consagração, da formação como terapeuta, a gente fazia um ritual, tinha lá o negócio de fazer mantra para água, e tomar água, ritual do Sari, etc., que eu acho que ajudou o meu Ayurveda a entrar em contato com esse lugar sacerdotal, dentro e fora do Ayurveda, como um aspecto a ser considerado dentro do processo de cura. É muito importante ressaltar que não precisa estar o Danvantari aqui como uma figura X, ok? Mas esse lugar da cura espiritual, até Tatarilin se ajudar a pessoa, está valendo. Pode ser mais modernoso, pode ser havaiano, pode ser o que seja. Mas entender que existe um processo no ser humano chamado fé. E esse processo, cada um tem a sua. E a gente respeitar a fé da pessoa, estimular a fé da pessoa como parte do tripé da cura. A cura também é espiritual. A cura também é psicológica. E a cura também é fisiológica. Daiva, Sattva e Yukti. Ok? Só que, do ponto de vista prático, muitas vezes a gente tem muita dificuldade, e é bom a gente ter um certo grau, um pezinho atrás, nada contra, em relação à facilidade que é ter xalatanismo nesse campo. Então é bom quando a pessoa está se envolvendo, seja com um terreiro, seja com uma sinagoga. A sinagoga é um pouco mais institucionalizada, mas essas áreas, assim, ayahuasca, um pouco mais de borda, onde a cultura oficial não está, digamos assim, muita gente checando aquilo o tempo todo, ir com calma. Conhecer a pessoa que está ali, ir ali visitar aquela cerimônia algumas vezes, ver se o seu prana dá match com o thriller do lugar, ver se você respeita a pessoa que está ali, e é muito importante, gente, em termos de arta, vamos, você tem que olhar para o pajé, seja ele o padrinho, seja ele o que seja, com respeito, com reverência, porque a cura vem da porta chamada respeito e reverência. Ok? Isso também, gente, não precisa ser enfiado goela abaixo de qualquer um a todo instante, mas na medida em que abre uma fresta no casco, assim, mais embrutecido do Rades e do Tamas, essa fresta do Sato permite a gente ver, sim, existe também uma dimensão da cura espiritual no Ayurveda. O Ayurveda, ele também é uma medicina. O Ayurveda, ele também é uma psicologia. O Ayurveda também é uma... você não precisa chamar de religião. O Ayurveda também é um espaço de sagrado. Pronto. Se a pessoa for ateu e tiver um espaço sagrado para ele, também não tem problema. Mas existe essa dimensão reencarnatória, etc. Ah, mas eu não acredito em reencarnação, etc. Tudo bem. Acredite em ser um ser humano bom para o planeta. Você não precisa necessariamente ter que ter reencarnação para poder seguir o Ayurveda. Mas ser ser humano bom, aspirar a ser um ser humano angelical é importante do ponto de vista da cura espiritual. Para a galera do YouTube, estamos aqui já com a nave numa estratosfera, numa dimensão não muito sabida do capítulo 1. Quem quiser vir para a próxima turma do capítulo 1, fica à vontade. Essa daqui vai ao oferecimento capítulo 1, turma 9. Namastê.